O que é o Black Ops 3? Mais uma classe em diamante maninhos Desta vez Sniper Aqui está a magnífica da Locus É a minha preferida maninhos SVG é bacana também mas eu curto mais desta Bem bonitinha em diamante Vamos ver outra Drakon E tem que andar aos olhos esta Punhagem Também fica bacana Manos é vídeos curtos já sabem Vocês para verem as armas em diamante Certamente podem ver Em algum vídeo meu Ou nas lives A P06 a piorzinha toda Eu não curti nada desta arma Está engraçada também Está ali muito profuso Está ali muito buraco preto ali E por último SVG é a minha segunda preferida SVG Fica nice ali aquela parte que mexe A animação Está ali mais em ouro Não está tanto diamante Mas está nice Está nice maninhos Vídeo curto mandos Mostrar apenas a classe em diamante A caminho da Dark Matter O que nos falta É pouca coisa Quer dizer pouca coisa Como quem diz Então estamos na última Shotgun que é a Argos Estamos na última Light Machine que é a Dredge Depois falta as pistolas todas E a faca Bem maninhos Grande abraço Vídeo muito curto Já sabem Só para mostrar em diamante as armas Espero que tenham gostado Grande abraço Hasta